Estou muito bem acompanhada e está no ar o Curta Mais 60. Dona Tia, o que faremos em São Paulo nesse final de semana? Vrá, vrá! Três dicas bacanudas, minha querida cabelinha! Olha, dicas muito legais. Vou começar pela primeira, Museu da Imigração. Sim, porque o Museu da Imigração vai receber a Jornada do Patrimônio 2023. É o nome desta dica, desta atividade que terá por lá. Olha, o Jardim da Instituição vai receber uma programação especial para a Jornada do Patrimônio 2023. Vai ter a apresentação da Orquestra Mundana Refúgio. Olha, ali são vários integrantes de diversos países, assim, vários países. E vai ter uma cantora, Camirinha, chamada Fanta Canotê, que ela é natural de Guiné. Essa é essa linda moça que aí aparece. Também vai ter um sarau com intervenções artísticas, com um grupo chamado Sarau das Américas. Vai ter filme? Vai ter filme! Exibição do Sonhos Exilados. E também vai ter uma exposição que se chama Onde o Arco-Íris Se Esconde, com diversas pinturas de chá vonga que transitam entre o Brasil e Angola. E tudo grátis, não é? Tudo gratuito! E aonde? No Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Fica ali na rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. A Jornada do Patrimônio é um evento muito legal porque ele ocupa espaços de São Paulo com programação. E há muitos lugares que a gente pode visitar que normalmente ficam fechados. Ah, que legal! Então é um grande evento que acontece em São Paulo todos os anos e que vale a pena conferir. Essa dica, a senhora começou já arrasando. Você gostou? Eu adorei. Olha, começa no dia 19 de agosto, que é sábado agora, mais conhecido como amanhã, a partir das 14 horas. E como a Camelinha falou, gratuito ir nesses locais que às vezes a gente não tem acesso e agora vai poder ter. Olha lá, se a cidade fosse minha, Jornada do Patrimônio 2023! Muito bom! Tem dica de teatro, tia? Olha, temos uma peça, o Fazer Artístico, nas periferias. Que legal! Você sabe o que eu estava lendo aqui? São 15 anos já da trajetória dessa companhia, que se chama Catraca do Riso. São esses palhaços que eles fazem essas apresentações na periferia. Então eles são chamados de palhaços periféricos. Qual que é a história? Narra a história de Bento, que é um jovem que sonha em se tornar um palhaço, mas precisa primeiro lidar ali com as adversidades da vida. Olha aí, é muito legal! Então vai passar assim, ele mostra ali a dificuldade, né? Os problemas financeiros, tudo isso nesse espetáculo. Palhaços Periféricos também enaltece a arte produzida nas periferias e desmistifica ideias sobre a palhaçaria. Que legal! Dica excelente para a família toda, né? Muito legal! E é gratuito, o que é mais legal ainda. Ótimo! Só que atente a um detalhe, a distribuição dos ingressos acontece com uma hora de antecedência. Vai até amanhã, então não perca. Hoje tem? Hoje, sexta-feira tem, às 19h30. E amanhã, que é o último dia, às 18h, ali na oficina cultural Oswald de Andrade, que é tão legal a Oswald de Andrade, turma. Fica ali na Três Rios, 363, ali no Bom Retiro. Então não percam essa trupe maravilhosa dos palhaços periféricos. Hoje e amanhã, dica bacanuda, hein? E para fechar nossas dicas, vamos para o MASP, porque eles estão com um evento muito bacana, que não vai acontecer neste final de semana, e sim durante a semana, é isso, tia? Boa, Camelinha! Isso mesmo, olha, porque lá vai começar no dia 23, vai do dia 23 ao dia 27 de agosto. Também é gratuito, né? Só que tem que chegar duas horas antes dos espetáculos. E ali no MASP vai ter o quê? Vai ter apresentações no MASP, né? E também no Vão Livre, né? É a MASP promove a quinta edição da Semana Paulista de Dança. Olha que lindas imagens, vocês podem ver aí. Foi idealizado em 2018, né? E o propósito dessa apresentação é aproximar a cidade da dança e da cena contemporânea. Ai, que bonito, né? Muito bonito, tia. Curadoria do grande Anselmo Zola, né? Vão ter várias companhias de dança, entre elas a São Paulo Companhia de Dança. Muito legal! E como nós falamos, acontece ali no MASP, né? Museu de Arte de São Paulo, aqui de São Paulo. Que fica aqui na nossa querida Avenida Paulista, 1578, de 23 a 27 de agosto. E como nós já falamos, distribuição gratuita, duas horas antes do espetáculo. Que legal, né? Dicas gratuitas pra todo mundo curtir São Paulo. A senhora arrasou, meus parabéns. Ah, obrigada, querida. Você que é uma fofucha, vem cá. Vou do seu ladinho pra a gente espiar juntas agora a nossa culinária. Olha o que a chefe Patrícia vai fazer. Patrícia Figueiredo trouxe um mousse de manga com limão siciliano. Olha que chiquitoso, olha lá. Doce refrescante, bonito, né? Nossa, que delícia. Tô louca pra provar. Fácil de fazer. Então nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o passo a passo. Freedom, freedom, tu, 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 tu.